Novinha lindada, o cabelo cacheado Quando tu dança, eu amo teu rebolado Sorriso sexy, olha sedutor Ninguém esquece, essa novinha tem valor Ninguém esquece, essa novinha tem valor Vai ser papá, papá, ela vai sentar e rebolar Vai ser papá, papá, ela vai sentar e rebolar Vai ser papá, 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 vai sentar e rebolar Novinha lindada, o cabelo cacheado Quando tu dança, eu amo teu rebolado Sorriso sexy, olha sedutor Ninguém esquece, essa novinha tem valor Ninguém esquece, essa novinha tem valor Vai ser papá, papá, ela vai sentar e rebolar Vai ser papá, papá, ela vai sentar e rebolar Vai ser papá, papá, ela vai sentar e rebolar Vai ser papá, papá, vai sentar e rebolar Vai ser papá, 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 papá Vai sentar e rebolar Vai sentar e rebolar Vai ser papá, papá, papá Vai ser papá Vai ser papá Obrigado.